Informativo Pesca Dinâmica Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Aqui realmente você aprende a pescar Bom gente, isso que vocês estão vendo aqui é uma linha de nylon Na realidade é a matéria-prima Que serve para fabricar as melhores linhas de pesca do Brasil Que são as linhas Equilon Que máquina que é essa? Isso é uma extrusora E ela inicia o processo da transformação da matéria-prima O copolímero em fios de nylon Que vai se transformar na linha de nylon Primeiro processo de fabricação aqui nessa extrusora Tem essa máquina que é um misturador O que vocês fazem? Bom, aqui se faz a mistura dos aditivos Então nós acrescentamos aditivos ao copolímero Para que o fio tenha maior resistência E também anti-UV Isso alimenta a máquina por esse funil de alimentação E aí segue um processo todo Que nós vamos explicar como funciona Esse aqui é o painel de controle da extrusora Todos os controles de temperatura, pressão, vazão É tudo feito eletronicamente Ele é regulado no início do processo E ele se autorregula durante todo o processo de fabricação Após isso o fio sai A linha vai sair, vai ser refrigerada E vai passar por um processo de estiramento Da linha seja o mais perfeito possível O seu arranjo molecular perfeito E ele tem a dimensão, resistência, alongamento E também evitar a memória do fio Que o pescador sabe que é um problema Eu estou boca aberto por esse sistema Mais ou menos 3 milímetros O Milton programou para a linha 80 Que é um pedido especial para peixe grande Então lá no final Ela já sai com a bitola 0,80 E aqui o processo de enrolamento Nas bobinas grandes Depois disso tem mais uma etapa E aqui já a linha pronta, gente A linha 0,80 Então tem 30 metros de comprimento Esse complexo de fabricação de linhas Desde a extrusora até as estufas de aquecimento E também o processo de enrolamento Muito interessante o processo de fabricação Essas máquinas são importadas Oriundas da Alemanha e do Japão Milton, que sala que é essa? O que vocês fazem com as linhas aqui? Bom, essa é a sala de controle de qualidade E a gente faz o monitoramento do processo Então a gente faz todos os testes de resistência E alongamento de todas as linhas fabricadas De duas em duas horas Isso é feito para garantir a qualidade do produto Mas isso vocês não pegam a linha pronta Vocês, embalada Vocês pegam já da extrusora, né? No processo de extrusão ainda Para que possa ser corrigido qualquer irregularidade Então quando você compra uma linha Equilon Você está sabendo que está comprando produto Com controle de qualidade Esta é a linha para você usar E assim que sai das máquinas Daqui vai para a seção de rebobinamento Porque elas são fraccionadas Em rolinhos de 250 gramas 100 metros e assim por diante Você não acreditou que fosse todo esse processo de fabricação Que nós acabamos de mostrar E que seção que é essa agora? Essa é a setor de rebobinamento Então o fio saído da extrusão Após o controle de qualidade Ele é rebobinado E vai para a sua embalagem final Para ir para o lojista Aí são embalagens de 100 metros, 200 metros 100 gramas, 250 gramas Até 500 gramas